Pessoal, o Shakuka, ele tem jogos muito interessantes. E hoje eu vou mostrar pra vocês os desafios de lógica. Eu venho aqui em lógica. Problemas de lógica, tem outros, tá? Mas vamos no problemas de lógica. E aí ele te apresenta os níveis de dificuldade pra cada problema. Então você tem problemas fáceis, muito fáceis, problemas mais médios, normais, difíceis, tá bom? Então tem coisa aqui adoidada. Você vai se divertir bastante. Vamos começar com um muito fácil. Você vai ver que só pelo site eu consigo resolver tudo. Vamos aqui. Amigas na escola. Amigas na escola. Descubra qual a matéria preferida, o animal de estimação, o suco que mais gostam, a cor da mochila e a cidade brasileira que as cinco amigas pretendem visitar nas próximas férias. Nossa, muita coisa. Já te deixa tudo pronto e tem as dicas. Então tem lá, as cinco meninas. Então o nome, a mochila, a matéria, o animal, o lugar e o suco. Vamos começar preenchendo. Mas preenchendo como? Quando ele te dá a dica direta de qual menina que ele tá falando a dica. Então vamos lá. Joana gosta de suco de abacaxi. Não tem ideia. Menina tem hamster, gosta de estudar as artes. Não dá pra fazer nada. Suco favorito de Ana de Limão. Jéssica está à esquerda da Renata. Pathy é a primeira da esquerda. Opa, essa aqui sim. Então a primeira da esquerda vai ser a Pathy. Menina da direita gosta de estudar artes. A direita é de onde? Será que é a última? Não sei. Tá meio em dúvida essa aqui. Vamos pular. Quem toma suco de laranja gosta de cavalos. A pessoa que gosta de suco de limão está no meio. Opa. Está no meio é a três. Então é o limão. Você vê que se você marca, aqui é a opção e ele já exclui aqui da lista de opções. Já paga, né? A mochila da Jéssica é verde. A menina esquerda da do meio viajará para Florianópolis. A menina esquerda da do meio. Essa aqui. Então ela vai viajar para Florianópolis. Quem quer viajar para Recife tem a mochila amarela. A menina que gosta do suco de abacaxi está ao lado e que viajará para Fernando Noronha. A dona da mochila vermelha vai viajar para o Fernando de Noronha. A primeira da esquerda usa uma mochila amarela. Primeira da esquerda. Então é a parte. Amarela. Ó. E quando ele faz assim cores, ele já vai preenchendo para você. Para te facilitar, ele já coloca aqui a cor diferenciada. No caso, amarela. A menina da mochila azul tem cachorros. Quem gosta de biologia, senta ao lado da menina que tem hamsters. A gruta senta à direita. De quem gosta de história, prefere matemática. Quem gosta de suco de laranja, senta ao lado. De quem gosta de suco de maracujá. Viajar para o Rio, a menina que tem mochila preta. A garota que gosta de suco de morango e passados como animal de estimação. A menina que gosta de biologia, senta ao lado da que gosta de português. E Jéssica viajará para Salvador nas próximas férias. Nossa. Só isso. Vamos lá. Gente, volta. Né. Vamos lá de novo. Vamos ver se melhorou. Aqui nada. Aqui nada. Opa. O suco favorito de Ana é de limão. Ó, limão eu tenho. Então, aqui vai ser a Ana. Bom. Jéssica está à esquerda da Renata. Olha, a Jéssica, ela não pode ficar aqui. Por quê? Porque aqui é a Ana. Mas a Jéssica, ela pode ficar aqui. Por quê? A Jéssica e a Renata. Então, opa. Já sei que aqui vai ser a Jéssica. Vai ser aqui a Renata. Sobrou quem? Sobrou a Joana. Perfeito? Continuamos. Ó, podemos até voltar. Ó, a Joana gosta de suco de abacaxi. Ó, já está aqui. Abacaxi. Vamos ver. A menina da direita gosta de estudar artes. Vamos ver se a da direita é a Renata. Provavelmente é, né? Quem toma suco de laranja gosta de cavalos. A mochila da Jéssica é verde. A mochila é verde. De verde. Quem quer viajar para Recife tem a mochila amarela. Opa. Recife. Suco de abacaxi. Senta ao lado da que viajará para Fernando de Noronha. Olha. A menina 1, que é a Pathy, ela vai viajar para Recife. Ao lado dela, então, sobrou a menina 3, a Ana. Então, ela vai para Fernando de Noronha. A da mochila vermelha vai viajar para Fernando de Noronha. Opa. Acabou de sair aqui. Mochila vermelha. A menina da mochila azul tem cachorros. Não sei ainda a cor. Quem que é? Quem gosta de biologia, senta ao lado da menina. Tem hamster. Ah, sem a direita tem quem gosta de história. A matéria está difícil. Quem gosta de suco de laranja. Ah, senta ao lado de quem gosta de suco de maracujá. Será que é laranja aqui e maracujá aqui? Ou maracujá aqui e laranja aqui? Hum, não sei ainda. Viajará para o Rio de Janeiro, a menina que tem a mochila preta. Rio de Janeiro. Então, pode ser aqui ou aqui. Só que, aqui eu já sei que é verde. A Jéssica tem verde. A Renata, não sei ainda. Então, vai ser preta. Qual é a cor que sobrou? Azul. Tá bom. Então, a Renata, ela é onde eu estava, né? Ela vai para o Rio de Janeiro. Se ela vai para o Rio de Janeiro, sobrou quem aqui? Sobrou Salvador. O morango tem pássaros, a biologia dá... Tá, vamos voltar. Hamster gosta de estudar artes? Não, não está difícil. A da direita gosta de estudar artes? Pode ser a da direita. Vamos colocar artes, então. Para a menina da direita, a Renata. Quem toma suco de laranja gosta de cavalo? Não sei ainda. A menina da mochila azul tem cachorros. Ah, tem cachorros. Quem gosta de biologia, quem senta ao lado que tem hamster. Não sei. Senta direita é quem gosta de história, prefere matemática. Também não sei. Quem gosta de suco de laranja, senta ao lado que gosta de suco de maracujá. A garota que gosta de suco de morango tem pássaros, como animal de estimação. A menina que gosta de biologia, senta ao lado da que gosta de português. Tá difícil. A menina que tem hamsters gosta de estudar artes. Então, hamsters. Então, uma suco de laranja gosta de cavalo. Não sei ainda. Quem gosta de biologia, senta ao lado da menina que tem hamsters. Opa, já sei. Então, quem gosta de biologia aqui, a Jéssica. Biologia. A menina que gosta de biologia, senta ao lado da que gosta de português. Opa, já sei que essa aqui gosta de português. A garota que senta à direita, de quem gosta de história, prefere matemática. Ah, então tá aqui, sobrou duas só. Então, história. E ela gosta de matemática. Quem gosta de suco de laranja, senta ao lado. E quem gosta de suco de maracujá, tá aqui. Então, maracujá e laranja. Se maracujá e laranja estão aqui, numa dessas duas, então sobrou quem aqui? Sobrou morango. Morango. A garota que gosta de suco de morango tem pássaros como animal de estimação. Fechou aqui, pássaros. Quem gosta de suco de laranja gosta de cavalos. Laranja, não saiu. Mas laranja não pode ser aqui, porque aqui eu sei que já é hamster. Então, laranja tem que ser aqui. Laranja. E gosta de cavalos. Se gosta de cavalos, então sobrou quem? Sobraram os gatos. Sobraram os gatos, então, completando, quem gosta de suco de laranja, senta ao lado de quem gosta de suco de maracujá. Então, maracujá. E aí, ó. Parabéns! Você terminou! Você terminou! E aí, ó... E aí, ó...